Que agora já é hora do primeiro comentário do Paulo Alcim, que já está conosco aqui no estúdio. Paulo, boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Três trilhões de reais. Trilhões já foram pagos por todos nós. Está lá no impostômetro que ostenta esses números estratosféricos. Uma década atrás chegava a um trilhão e cinquenta e sete bilhões. Aumentou bastante. O montante dos tributos municipais, estaduais e federais revelam o crescimento contínuo da carga tributária no Brasil. Imposto não para de subir. A carga tributária cresce e o Brasil continua patinando e ostentando as mesmas mazelas de sempre. E apesar de todo esse crescimento nos impostos, crescimento que agride o bolso do brasileiro, são produzidos cortes de recursos em áreas essenciais, como saúde, educação, inclusive cortes na farmácia popular. Na saúde, uma das mais atingidas até aqui, foram mutiladas agora mais cinco bilhões. Por isso, de repente, atrasa a entrega de vacinas sem entrar nos detalhes da incineração de vacinas com prazo de validade vencido. Isso está muito mais no contexto da incompetência. Por isso, de repente, não tem como atender com dignidade o cidadão trabalhador. São cortes que não atacam o problema principal numa revisão séria e determinante do gasto estrutural no Brasil. Você pagar imposto, nós, todos nós, pagar imposto e ter um serviço digno de retorno responsável é diferente de enfrentar sempre as mesmas dificuldades ouvindo a mesma ladainha dos governantes. ou presenciando abusos em privilégios e benesses que atendem o topo da pirâmide debochada. O dinheiro cada vez fica mais curto. Qualquer comprinha básica no supermercado, a garopa que ostenta a nota de R$ 100, fica menor, fica mais magra. Nossa moeda está entre as que mais desvalorizaram este ano. E não estamos enfrentando nenhuma pandemia. A reconquista da credibilidade fiscal é fundamental, principalmente para os atuais inquilinos do Planalto, já que a intenção é renovar o contrato em 2026. O caminho é a economia para reverter as tendências conservadoras que as urnas, as urnas nas eleições municipais, descreveram. E de nada adiantam ajustes que visem exclusivamente apelo popular. O Brasil amadureceu, apesar de setores ainda conviverem com a hipocrisia concentrada em vantagens pessoais. A grande maioria dos brasileiros que sustenta por imposição esses desequilíbrios abusivos, cansou de discursos cenográficos e muitas vezes desnutridos de verdades. Ninguém almeja uma nova crise econômica.